Você vai correr com o filhote que escolheu a aventura toda até acabar ou abandonar. Ryder! Cheese! Marshall! Rubble! Rocky! Zuma! Sky! Ryder! Boa escolha! Customize seu personagem! Escolha uma pista! Complete a corrida em terceiro lugar ou mais para desbloquear a próxima corrida. Normal. Difícil. Comece a corrida! Bom dia, pessoal! Hoje é um dia especial para nossa cidade. É a corrida do melhor filhote oficial. Patrulha canina está pronta para participar. Ouviram isso, filhotes? Parece muito divertido. Aceitamos o seu convite, prefeita Goodwin. Preparem as rodas, filhotes! Estou tão animada! Estou tão animada! Até minha galinheta mal consegue esperar. O vencedor dessa corrida será coroado o melhor filhote corredor. Vamos para a linha de partida! Boa sorte, filhotes! Abram! Ouviram isso, meus gatinhos? Quando eu colocar meu plano em ação, a corrida do melhor filhote da prefeita Goodwin vai ser um fiasco total. E ela vai ficar conhecida como a pior prefeita do mundo. E então, todos vão querer correr na Baixa da Névoa. A corrida hoje vai ser na Baía da Aventura Galinheta, não podemos perder nenhum momento Ah sim, certamente será uma corrida emocionante Espere e verá 3, 2, 1, já! Vamos nessa! Vai com tudo! Vamos tentar isso! Vamos, Turbo! Mas isso é um zanismo agora! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vai com tudo! O que aconteceu? Com tudo! Só mais duas voltas! Vamos ver quem é o melhor, Prefeita Moodley! Estou indo! Isso, Turbo! Precisa usar isso, Patrulha Galina! Vamos tentar isso! Isso, Turbo! 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 Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Só mais uma volta! Vai com tudo! Muito bem! Vou ser o melhor Prefeito do Mundo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Estou indo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Mas e se eu usar isso? Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Muito bem! Todos os participantes na linha de partida. A pista de corrida é o lugar perfeito para uma corrida animada. Filhotes, estão prontos? Nenhuma corrida é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Três, dois, um... Já! Pronto pra ir! Vai, vai! Isso, turbo! Muito bem! Isso, turbo! Com tudo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Belo movimento! Vamos, turbo! Só mais duas voltas! Isso, turbo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Muito bem! Vamos, Turpo! Vamos tentar isso! Estou indo! Vamos tentar isso! Isso, Turpo! Vamos tentar isso! Estou indo! Estou indo! Isso, Turpo! Só mais uma volta! Isso, Turpo! Vamos, Turpo! Isso, Turpo! Isso, Turpo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Com tudo! Vamos, Turpo! Isso, Turpo! Vamos tentar isso! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Com tudo! Estou indo! Estou indo! É! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Já decidiram como vão comemorar a vitória, filhotes? Com certeza, cara! Sim, vai ser a festa mais legal de todas! Eu também vou gostar de uma festa, mas só depois de me tornar o melhor prefeito do mundo! Gatinhos, se preparem! 3, 2, 1... Já! Pronto pra ir! Vai, vai! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Isso, turbo! Com tudo! Toma essa, patrúvia gatilha! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Gatinhos catastróficos! Isso, turbo! Isso, turbo! Só mais duas voltas! Isso, turbo! Vamos, turbo! Gatinhos catastróficos! Vamos, turbo! 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 Com, turbo! Com, turbo! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Estou indo! Com, turbo! Só mais uma volta! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Com, turbo! Com, turbo! Com, turbo! Estou indo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! O melhor prefeito do mundo! Isso, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Isso, turbo! Vamos, turbo! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Uma corrida na floresta? Maravilha! Bom trabalho, patrulha canina! Isso não foi bom, galinheta! Essa corrida é um sucesso! Floresta de pinhas! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Três, dois, um... Já! Vamos nessa! Estou indo! Isso, turbo! Isso, turbo! Muito bem! Vamos tentar isso! Vamos, turbo! Fiz o turbo! Muito bem! Só mais duas voltas! Estou indo! Vamos, turbo! Com tudo! Estou indo! Estou indo! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Estou indo! Só mais uma volta! Vamos, turbo! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Muito bem! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Fiz o turbo! Vamos, turbo! Vamos escavar! Fiz o turbo! A areia entrou no meu nariz A praia! Uau! Vamos mergulhar! 3, 2, 1, já! Pronto pra ir! Vai, vai! Vamos, Turbo! Vamos ver quem é o melhor! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Muito bem! Só mais duas voltas! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turbo! Mas e se eu usar isso, patrulheira? Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Muito bem! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Já sabem o que é gatinho! Uhul! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Toda essa corrida me deixou com fome! Essa pista confundiu um pouco a minha cabeça! Vamos! Vamos! Vamos lá, filhotes! Estou pronto para a corrida! Três, dois, um... Já! Riker aqui! Estou indo! Com tudo! Com tudo! Mas e se eu usar isso, patrulhe gatinho? O que aconteceu? Muito bem! Isso, Turbo! Vamos, Turbo! Estou indo! Toma essa patrulha gatinha! Vamos, Turbo! Vamos ver quem é o melhor, prefeita, Budway! O Rebel está a postos! Só mais duas voltas! Estou indo! Com isso, Turbo! Isso, Turbo! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turbo! O menor de defeito, Turbo! Pisa, Turbo! Pisa, Turbo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Gol, Turbo! Vamos, Turbo! Só mais uma volta! Estou indo! Vamos, Turbo! Com tudo! Mas e se eu usar isso? Vamos, Turbo! Vamos tentar isso! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Toma essa, patrulha gatinha! Muito bem! Vamos, Turbo! 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 É! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Próxima corrida! O Rubble está pronto para outra corrida! 入ro, Caio! Passada! Uhul! Calma aí! Espera por mim! Uhul! 3,2,1! Já! Pronto pra ir! Vai, vai! Estou indo! Vamos tentar isso! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Isso, Turpo! Vamos, Turpo! Estou indo! Estou indo! Com tudo! Só mais duas voltas! Isso, Turpo! Vamos tentar isso! Com tudo! Vamos, Turpo! Estou indo! Isso, Turpo! Estou indo! Isso, Turpo! Só mais uma volta! Muito bem! Com tudo! Com tudo! Isso, Turpo! Estou indo! Estou indo! Vamos tentar isso! Vamos, Turpo! Isso, Turpo! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Prontos pra uma aventura na selva? Com essa luz misteriosa, vai ser uma corrida inesquecível! Ae! E agora? E agora? Você desbloqueou a nossa tempura na de repente... O que é que é que você podemos? Ae! Vamos, Turpo! O que é que você se deba? E agora? Vamos nessa! Vamos, Turbo! Estou indo! Isso, Turbo! Com tudo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos tentar isso! Isso, Turbo! Estou indo! Só mais duas voltas! Isso, Turbo! Vamos, Turbo! Com tudo! Muito bem! Vamos, Turbo! Olha pra mim! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Só mais uma volta! Vamos, Turbo! Só mais uma volta! Vamos, Turbo! 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 Isso, turbo! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Que emoção, Patrulha Canina! Essa é uma corrida crucial! Lembre-se, o vencedor será o melhor filhote corredor! Patrulha Canina, pronta para a corrida, Prefeita Goodway! Temos uma chance de fazer tudo falhar, gatinhos! Essa corrida nunca será um sucesso! 3, 2, 1... JÁ! Vamos nessa! Isso, turbo! Estou indo! Isso, turbo! Vamos tentar isso! Vamos, turbo! Estou indo! Muito bem! Vai com tudo! Estou indo! Vamos, turbo! Só mais duas voltas! Estou indo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Isso, turbo! Isso, turbo! Vamos, turbo! Isso, turbo! Isso, turbo! Isso, turbo! Estou indo! Mas e se eu usar isso, Patrulha Canina? Vamos, turbo! Vai com tudo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Só mais uma volta! Vamos tentar isso! Vou ser o melhor prefeito! Muito bem! Vamos tentar isso! Vamos, Turbo! Com tudo! Vamos ver quem é o melhor! Vamos, Turbo! Isso, Turbo! Com tudo! Vai com tudo! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Olha só essas rampas! Parece divertido! Isso parece divertido! Vamos nessa! 3, 2, 1... Já! Vamos nessa! Estou indo! Muito bem! Muito bem! Vamos, Turbo! Com tudo! Vamos, Turbo! Com tudo! Vamos, Turbo! Isso, Turbo! Com tudo! Só mais duas voltas! Estou indo! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Vamos tentar isso! Estou indo! Estou indo! Vamos tentar isso! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Só mais uma volta! Vamos, Turbo! Com tudo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Vamos, Turbo! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Estão prontos, filhotes? Dessa vez, a corrida vai ser na Baía da Aventura de Noite! Boa sorte, Patrulha Canina! 3, 2, 1... Já! Ryder aqui! Com tudo! Vamos tentar isso! Com tudo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Com tudo! Isso, Turbo! Só mais duas voltas! Muito bem! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Com tudo! Vamos, Turbo! Vamos tentar isso! Com tudo! Estou indo! Só mais uma volta! Estou indo! Estou indo! Com tudo! Vamos, Turbo! Estou indo! Isso, Turbo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Hora do esqui, filhotes! Giando, nebando, estou pronta pra correr! Três, dois, um... Já! Ryder aqui! Isso, Turvo! Isso, Turvo! Mas e se eu usar isso, patrulha cabina? Já sabe o que fazer, garante, os catastróficos! Isso, Turvo! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Vamos ver quem é o melhor! Estou indo! Vamos, Turvo! Só mais duas voltas! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Vamos, Turvo! Perfeito, é muito bem! Isso, Turvo! Muito bem! Isso, Turvo! Só mais uma volta! Isso, Turvo! Vou ser o melhor prefeito do... Estou indo! Vamos tentar isso! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vai com tudo! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turvo! Já sabe! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a... A competição está ficando mais e mais animada! O que acha, Patrulha Canina? A selva parece um lugar excelente para correr! Ah, sim! Estamos na selva! Amigos, contem comigo! Vou guiar vocês aqui! Vamos, filhotes! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tchau! Vamos nessa! Estou indo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Muito bem! Vamos ver quem é o melhor! Vamos, Turvo! Estou indo! Vamos tentar isso! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Vamos ver quem é o melhor! Perfeita, Turvo! Vamos, Turvo! Só mais duas voltas! Isso, Turvo! Estou indo! Isso, Turvo! Vou ser o melhor! Isso, Turvo! Turvo! Vamos, Turvo! Olha pra mim! Isso, Turvo! É o melhor por efeito, Turvo! Com tudo! Vamos, Turvo! Vai com tudo! Estou indo! Estou indo! Só mais uma volta! Vai com tudo! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Isso, Turvo! Isso, Turvo! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Vamos ver quem é o melhor! Perfeita, Budwee! Vamos tentar isso! Com tudo! Isso, Turvo! Isso, Turvo! Isso, Turvo! Mas isso é usar isso! Vamos, Turvo! Bom trabalho! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Nossa, a praia fica tão linda com essa luz! O que a gente tá esperando? Vamos dar um mergulho noturno! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Isso, Turvo! Vamos, Turvo! Muito bem! Só mais duas voltas! Muito bem! Com tudo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Com tudo! Só mais uma volta! Estou indo... Com tudo! Estou indo... Vamos, Turvo! Vamos, Turvo! Vamos tudo! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Pronto pra dar o meu melhor nessa corrida! Cuidado, Patrulha Canina! Eu também vou! Três, dois, um... Já! Raider aqui! Isso, Turbo! Estou indo! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Estou indo! Isso, Turbo! Vamos, Turbo! Estou indo! Mas e se eu usar isso pra comer a corrida? Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Só mais duas voltas! Estou indo! Muito bem! Isso, Turbo! Defeito, Turbo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turbo! Só mais uma volta! Toma essa, Patrulha Canina! Muito bem! Com tudo! Isso, Turbo! Toma essa, Patrulha Canina! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Você sabe o que fazer, gatinhos catastróficos! Isso, Turbo! Com tudo! Com tudo! É! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Nossa! Essas estátuas de macacos são enormes! Elas não parecem um pouco com nossa amiga Mandy? Cuidado, amigos! Podem ter armadilhas no tempo! 3, 2, 1... Tchau! Vamos nessa! Você é o melhor prefeito do mundo! Oh, não! Vamos, Turbo! Estou indo! Mas e se eu usar isso, Patrulha Candida? Estou indo! Isso, Turbo! Mais duas voltas! Toma essa, Patrulha Candida! Com tudo! Muito bem! Vamos, Turbo! Mas e se eu usar isso, Patrulha Candida? Estou indo! Vamos, Turbo! Vamos, Turbo! Isso, Turbo! Vamos tentar isso! Só mais uma porta! Porta em tudo! Tá bom! Vamos, Turbo! Vamos! Justos! Vamos, Turbo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Isso, Turbo! Mas e se eu usar isso, Patrônia Cantina? Muito bem! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Que pista fantástica! Patrulha Cantina pronta para a ação! Vamos lá, filhotes! Essa é a corrida final! Estão todos prontos? Consigo ouvir o público na Baía da Aventura torcendo por nós! 3, 2, 1... Já! Pronto pra ir! Vai, vai! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Vamos, Turbo! Com tudo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Isso, turbo! Estou indo! Estou indo! Isso, turbo! Com tudo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Só mais duas voltas! Isso, turbo! Vamos tentar isso! Isso, turbo! Isso, turbo! Vamos, turbo! Vamos, turbo! Estou indo! Isso, turbo! Isto, turbo! Isto, turbo! Estou indo! Isto, turbo! Muito bem! Estou indo! Isto, turbo! Isto, turbo! Isto, turbo! Isto, turbo! Vamos tentar isso! Muito bem! Estou indo! Isto, turbo! Isto, turbo! Muito bem! Isto, turbo! Isto, turbo! Isto, turbo! Isto, turbo! Vamos tentar isso! Estou indo! Vamos, Turbo! Estou indo! Estou indo! Isso, Turbo! Isso, Turbo! Vamos tentar isso! Vamos, Turbo! Estou indo! Uhul! Parabéns! Você venceu a primeira edição da Corrida do Melhor Filhote! Galinheta e eu aplaudimos você! Nossa, eu não acredito que venci! Sei de um jeito fantasticão de comemorar! Vamos para a praia fazer uma festa juntos! Patrulha Canina, para a praia! Sim! Ryder! Chase! Marshall! Rebel! Rocky! Zuma! Sky! Everest! Tracker! Hex! Boa escolha! Customize seu personagem! Dessas fotinhas no jogo! 3, 2, 1, já! Vamos rugir para a corrida! Toma essa, porra! Ganhei-me! Tino! Tino impulso! Vamos ver quem é o melhor! Uau! O que é isso? Drive! Tire um impulso! Mas e se eu usar isso, Batulha Kanita? Uau! Tire um impulso! Vai com tudo! Olha pra mim! Só mais duas voltas! Vai com tudo! Tire um impulso! Uau! Tire um impulso! Uau! Tire um impulso! Isso é uma adoração, Batulha Kanita! Uau! Vocês são usar isso, Batulha Kanita? Eba! Tire o impulso Leva Só mais uma volta Uau É hora do grande arrepio Tire o impulso Já sabe o que fazer, gatinhos catastróficos Uau Neve pra todos Uau Tire o impulso Tire o impulso Viva Vamos ver quem é o melhor, prefeito Agui Dino, venci Muito bem, você completou a corrida Próxima corrida 3, 2, 1 Vamos, Dino, nessa Dino, impulso Você é o melhor Dino, impulso Dino, impulso Dino, impulso Uau Só mais duas Olha pra mim Você é o melhor, prefeito Tupo Viva Dino, impulso Olha pra mim Você é o melhor, prefeito Tupo Viva Só mais uma volta Toma essa, patrônia ganhida Que dino fez isso? Eu vou super com tudo Vamos ver quem é o melhor, perfeita Goodway Uau, eu tô no topo Muito bem, você completou a corrida Próxima corrida Três, dois, um, já! Vamos, dino, desce tudo Eba! Olha pra mim Já sabem o que fazer, gatinho Escapatron Tire o impulso Já sabem o que fazer? Tire o impulso Só mais duas voltas Vamos ver quem é o melhor, perfeita Goodway Você é o melhor prefeito do mundo Uau, uau, uau Olha pra mim Só mais uma volta Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos Dino impulso Dino impulso Uau Dino impulso Dino impulso Uau Dino impulso Eaudino impulso Eaudino impulso Muito bem Você completou a corrida Próxima corrida Três, dois, um, já! 3, 2, 1... Vamos, Dino, nessa! Dino, impulso! Dino, impulso! Toma essa! Dino, impulso! Que Dino fez isso? Olha aqui, ali! Dino, impulso! 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 Uau! Dino, impulso! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Uau! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! O quê? Uau! Só mais duas voltas! Imagina o impulso! Uau! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Olha pra mim! Uau! Toma essa, patrulha! Uau! É hora do grande arrepio! Uau! 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 Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Uau! Olha pra mim! Neve pra todos! Uau! Vai com tudo! Uau! Dino impulso! Dino impulso! Dino impulso! Dino impulso! Só mais uma volta! Uau! Vai com tudo! Uau! Uau! Dino impulso! Dino impulso! O quê? Uau! Uau! Viva! Dino impulso! Dino impulso! Uau! Dino impulso! Uau! Não é por defeito, Tutu! RUN! Olha pra mim! FUERBA! Tira o impulso! RUN! Uau! Eu tô no topo! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... JÁ! Vamos rugir pra corrida! Uau! EVA! EVA! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! RUN! VAMOS VER QUEM É O MELHOR PREFERENTO! VAMOS VER QUEM É O MELHOR PREFERENTO! VAMOS VER QUEM É O MELHOR PREFERENTO! Isso! TU NÁ!!! Só bedroom que faz nada! Tinha que botar um fluxo! VAMOS VER QUEM É O MELHOR PREFERENTO! Tira o impulso! Olha pra mim! Já sabe o que fazer, gatinho Escapatrópico! Só mais uma volta! Uau! 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 Vamos ver quem é o melhor, perfeitador! Tira o impulso! Tira o impulso! Uau! Uau! Defeitos do mundo! Tira o impulso! De novo em si! Recomeçar a corrida! Menu principal! Corrida! Sim! Ryder! Chase! Marshall! Rubble! Rocky! Zuma! Sky! Everest! Tracker! Boa escolha! Customize seu personagem! Patrulha Canina tá no trabalho! Tchau! 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 3, 2, 1... Tchau! Sou todo ouvidos! Mas e se eu usar isso, patrinha de vida? Boa, e para a linha de chegada! Ouça meu movimento vivo! Boa, e para a linha de chegada! Ouça meu movimento vindo! Eu não ouvi isso vindo! Ouça meu movimento vindo! Mas e se eu usar isso, patrinha de vida? Ouça meu movimento vindo! Só mais duas voltas! Mas e se eu usar isso, patrinha de vida? Velocidade máxima! Velocidade máxima! Voe para a linha de chegada! Rápido! Viu esse movimento? Mas e se eu usar isso, patrinha de vida? Eu não ouvi isso vindo! Voe para a linha de chegada! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Rápido! Rápido! Só mais uma volta! Velocidade máxima! Rápido! Quem é o melhor? Perfeita, pula! Velocidade máxima! Pegue para a linha de chegada! Viu esse movimento? Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos? Coe para a linha de chegada! Vencedor! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... Já! Aqui vamos! Voe para a linha de chegada! Rápido! Toma essa, patrulha gatinha! Toma essa! Voe para a linha de chegada! Velocidade máxima! Deu esse movimento! Rápido! Voe para a linha de chegada! Rápido! Rápido! Só mais duas voltas! Voe para a linha de chegada! Rápido! Eu não ouvi isso vindo! Vamos ver quem é o melhor, prefeitador! Ouça meu movimento vindo! Rápido! Voe para a linha de chegada! Velocidade máxima! Vó para a linha de chegada! Voe para a linha de chegada! Só mais uma volta! Velocidade máxima! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Rápido! Música Velocidade máxima! Música 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 Vó para a linha de chegada! Toma essa, patrulha gatinha! VELOCIDADE MÁXIMA! O Zé! Eu não ouvi isso ouvindo! Cuidado! Mas e se eu usaria? VIVA! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... Aqui vamos! Velocidade máxima! Velocidade máxima! Começa a patrulha de aninha! Vou para a linha de chegada! Velocidade máxima! Rápido! Ouça meu movimento vindo! Ouça meu movimento vindo! Mas e se eu usar isso, patrulha de aninha? Rápido! Vou para a linha de chegada! Velocidade máxima! Rápido! Velocidade máxima! Mas e se eu usar isso, patrulha de aninha? Só mais duas voltas! Oi, oi, oi! Rápido! Ouça meu movimento vindo! Começa a patrulha de aninha! Velocidade máxima! Viu esse movimento? Vim! Não vai nessa, patrulha de aninha! Rápido! Não vai nessa, patrulha! Rápido! Velocidade máxima! Rápido! Voe para a linha de chegada! Só mais uma volta! Velocidade máxima! Rápido! Rápido! Velocidade máxima! Cuidado! Esse é o melhor presente! Oi, oi, oi! Osa ver o movimento vindo! Toma essa, patrulha da vida! Rápido! Velocidade máxima! Velocidade máxima! Vencedor! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3... 2... 1... Tchau! Aqui vamos! Oi, oi, oi! Você é o melhor presente do mundo! Cuidado! Vamos tentar isso! Vou ir para a linha de chegada! Vou ir para a linha de chegada! Vou ir para a linha de chegada! Rápido! Velocidade máxima Só mais duas voltas Voe para a linha de chegada Voe para a linha de chegada Você é o melhor perfeito do mundo Voe para a linha de chegada Velocidade máxima Eu não ouvi subindo Oi, oi, oi Voe para a linha de chegada Velocidade máxima Trápido Vamos ver quem é o melhor perfeito do mundo Só mais uma volta Voe para a linha de chegada Trápido Foi bem Foi bem Ouça meu movimento vindo Já sabem o que fazer, gatinhos catatólicos Rápido Rápido Velocidade máxima Já sabem o que fazer, gatinhos catatólicos Voe para a linha de chegada Voe para a linha de chegada Oi, oi, oi Vencedor Muito bem Você completou a corrida Próxima corrida 3, 2, 1 Já Aqui vamos Aqui vamos Rápido Velocidade máxima Voe para a linha de chegada Voe para a linha de chegada Já sabem o que fazer, gatinhos catatólicos Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Velocidade máxima Vamos ver quem é o melhor perfeito do mundo Rápido Ouça meu movimento vindo Só mais duas voltas Ouça meu movimento vindo Vai com tudo Velocidade máxima Eu não ouvi isso vindo Velocidade máxima 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 Rápido Vai com tudo Velocidade máxima Velocidade máxima! Só mais uma volta! Velocidade máxima! Velocidade máxima! Velocidade máxima! Vamos ver quem é o melhor! Prefeita tudo aí! Ouça meu movimento vindo! Voe para a linha de chegada! Eba! Viu esse movimento? Já sabem o que fazer! Gatinho, escamas próprios! Viu esse movimento? Velocidade máxima! Velocidade máxima! Vencedor! Sim! Raider! Chase! Marshall! Rubble! Rocky! Zuma! Skye! Everest! Boa escolha! Customize seu personagem! Patrulha canino tá no trabalho! Pr E aí 3, 2, 1, já! Girando ou nevando, eu já tô chegando! Escorregador turbo! Isso! Isso! Neve pra todos! Escorregador turbo! Escorregador turbo! Neve pra todos! Pode ser usado isso, Madurea Cadena! Neve pra todos! Uhul! Isso! Só mais duas voltas! Isso! Isso! Eu nasci pra escorregar! Opa! Eu nasci pra escorregar! Isso! É hora do grande arrepio! Isso! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Isso! Eu nasci pra escorregar! É hora do tudo! Isso! Só mais uma volta! Eu nasci pra escorregar! Escorregador turbo! Escorregador turbo! Eu nasci pra escorregar! Ouça meu movimento vindo! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Escorregador turbo! Escorregador turbo! Não mora a ser uma mulher! Neve pra todos! Eu nasci pra escorregar! Escorregador turbo! Escorregador turbo! Escorregador turbo! Eberwist venceu! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Três! Dois! Um! Jó! Eberwist tá aqui! Toma essa batulha, minha amiga! Eu nasci pra escorregar! Neve pra todos! Eu nasci pra escorregar! Você é o melhor prefeito do mundo! Escorregador Sorbo! Eu nasci pra escorregar! Se eu usar isso, patrulha linda! Isso! Só mais duas voltas! Isso! Isso! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Escorregador Sorbo! Você é o melhor prefeito do mundo! Isso! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Neve pra todos! Só mais uma volta! Só mais uma volta! Escorregador Sorbo! Escorregador Sorbo! Escorregador Sorbo! O melhor prefeito do mundo! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Everwast venceu! Everwast venceu! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida. Três, dois, um... Já! É, deu esse tá aqui. Escorregador turbo! Escorregador turbo! Isso! Eu nasci pra escorregar! Isso! Eu nasci pra escorregar! Isso! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Isso! Escorregador turbo! Só mais duas voltas! É hora do grande arrepio! Você é o melhor prefeito do mundo! Isso! Escorregador turbo! Eu nasci pra escorregar! Escorregador turbo! Vai com tudo! É hora do grande arrepio! É hora do grande arrepio! Escorregador turbo! Eu nasci pra escorregar! Mas e se eu usar isso, Patrônia Kalina? É hora do grande arrepio! Só mais uma volta! Eu nasci pra escorregar! Isso! Já sabem o que fazer, gatinho escatotrófico! Isso! Isso! Eu nasci pra escorregar! Isso! Eu nasci pra escorregar! Uhul! Isso! Escorregador turbo! Isso! Mas e se eu usar isso, Patrônia? Eu venci! Você acredita? Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Três, dois, um... Já! E meu resto tá aqui! Eu nasci pra escorregar! Perfeito, Dudu! Uhul! Deixa comigo! Você é o melhor defeito, Dudu! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Posta! Eu nasci pra escorregar! Escorregador Turvo! Vamos ver quem é o melhor prefeito, Dudu! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Isso! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Mas e se eu usar isso pra cronê canina? Isso! Vamos ver quem é o melhor prefeito, Dudu! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Vamos ver quem é o melhor prefeito, Dudu! É isso! Isso! Escorregador Turvo! Vai com tudo! Escorregador Turvo! Escorregador Turvo! Isso! Escorregador Corvo! Aparece a patrulha da vida! Eu nasci pra escorregar! Isso! Mas e se eu usar isso, patrulha da vida? Escorregador Corvo! Isso! Escorregador Corvo! Neve pra todos! Solve essa patrulha da vida! Eu bem sim! Você acredita? Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Três, dois, um... Fora da pista, a Everest não vai pagar! Eu nasci pra escorregar! Eu nasci pra escorregar! Escorregador Corvo! Eu nasci pra escorregar! É hora do grande arrepio! Isso! Só mais duas voltas! Escorregador Corvo! É hora do grande arrepio! Eu nasci pra escorregar! Escorregador Corvo! Já sabem o que fazer, gatinho escapatrono! Escorregador Corvo! Escorregador Corvo! Eu escorreguei! Só mais uma volta! Congelante! Isso! Toma essa, patrulha da vida! Eu nasci pra escorregar! É hora do grande arrepio! Escorregador Corvo! Neve pra todos! É hora do grande arrepio! Yuppie! Vamos ver quem é o melhor, prefeito! Eu bem sim! Você acredita? Recomeçar a corrida! Sim! Ryder! Chase! Marshall! Rubble! Rocky! Zuma! Skye! Boa escolha! Customize seu personagem! Trulha Canina! Vamos com tudo! 3, 2, 1... Um... JÁ! Essa filhote vai voar! Gatinhos catastróficos! IUPI! Vamos voar pro céu! Vou de alto! Filhotes pra longe! Isso é divertido! Já sabem o que fazer? Gatinhos catastróficos! Uou! Isso é divertido! Uou! Isso é divertido! Mas e se eu usaria... Nada legal! Vou de alto! Só mais duas voltas! Vamos voar pro céu! Vamos ver quem é o melhor prefeito! Sky tá vindo! Sky tá vindo! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Isso é divertido! Isso é divertido! Você é o melhor prefeito do mundo! Vou de alto! Nada legal! Vamos voar pro céu! Filhotes pra longe Escarra caindo Filhotes pra longe Gol e alto Yuppie! Filhotes pra longe Vou ser o melhor defeito Gol e alto Vai, Guttie! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida Três, dois, um... Essa filhote vai voar! Boa e alto! Yuppie! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Sky tá vindo! Filhotes pra longe Filhotes pra longe Vou ser o melhor prefeito do mundo! Isso é divertido! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Vamos voar pro céu! Só mais duas voltas! Filhotes pra longe! Vou tentar de novo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Filhotes pra longe! Filhotes pra longe! Vamos voar pro céu! Filhotes pra longe! Mas e se eu usar isso para poder reelecer? Vamos voar pro céu! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Isso é divertido! Isso é divertido! E sai cabindo! Já sabem o que fazer, gatinhos? Só mais uma volta! Isso é divertido! Escai tá vindo! Filhotes pra longe! Vamos voar pro céu! Você é o melhor prefeito! Vamos voar pro céu! Não voar pro céu! Não voa pro céu! Não voa pra que o céu! Filhotes pra longe! Não voa pro céu! Vamos fazer a minha vida! Mas e se eu usar isso, patrulha canina? Isso é divertido! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Três, dois, um... Já! Pronta quando você estiver! Filhote pra longe! Vai pro tudo! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Filhote pra longe! Skye tá vindo! Filhote pra longe! Vamos voar pro céu! Filhote pra longe! É o melhor prefeito do mundo! Só mais duas voltas! Vão e alto! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo! Com tudo! Skye tá vindo! Oh, não! Vão e alto! Vão e alto! Vão e alto! Toma essa, patrulha da mina Vamos voar pro céu Nada legal Só mais uma volta Filhotes pra longe Volto alto Volto alto Vamos voar pro céu Volto alto Toma essa, patrulha da mina Filhotes pra longe Isso é divertido Esse foi um bom voo Muito bem, você completou a corrida Próxima corrida Recomeçar a corrida Próxima corrida Três, dois, um Três, dois, um Jove! Essa filhote vai voar Volto alto Volto alto Quem é o melhor, prefeita Kutley? Vou ser o melhor prefeita Vamos voar pro céu Sky tá vindo Volto alto Vamos voar pro céu Vamos voar pro céu Só mais duas voltas Filhotes pra longe Vamos voar pro céu Filhotes pra longe Toma essa, patrulha da mina Filhotes pra longe Filhotes pra longe Filhotes pra longe Voar pro céu Filhotes pra longe 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 Isso foi fantasticão! Recomeçar a corrida! Sim! Raider! Chase! Marshall! Rebel! Rocky! Zuma! Boa escolha! Customize seu personagem! Todas as fotinhas no jogo! I'm the Mushroom! I'm Viking! 3, 2, 1... Já! Pronto quando você estiver. Aí sim! Aí sim! Mas e se eu usar isso para... Aí sim! Vai rápido! Aí sim! Vamos mergulhar! Você é o melhor prefeito do mundo! Aí sim! Epa! Aí sim! Epa! Vai por tudo! Uau! Uau! Só mais duas voltas! Aí sim! Aí sim! Mas e se eu usar isso para a mecanina? Aí sim! Vamos mergulhar! Vai rápido! Vai rápido! Já sabem o que fazer, gatinhos catástrofes! Epa! Vai rápido! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Não pode ser! E se eu usar isso para a mecanina? Não pode ser! Vai rápido! Vai rápido! Vamos mergulhar! Uau! Vai rápido! Vai rápido! Vai com tudo! Fantasticão! Epa! Vamos mergulhar! Não acredito! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... Vamos mergulhar! Aí sim! Vamos mergulhar! Você é o melhor prefeito do mundo! Vamos mergulhar! Aí sim! Aí sim! Uau! Vamos mergulhar! Toma essa batulha da quina! Aí sim! Vai rápido! Só mais duas voltas! Aí sim! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! É o melhor prefeito do mundo! Aí sim! Aí sim! Vamos mergulhar! Só mais uma volta! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Aí sim! Vai rápido! Vai com tudo! Vamos mergulhar! Vai rápido! Vamos ver quem é o melhor, prefeita Budweb! Eu consegui! Eu consegui! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Já! Pronto quando você estiver! Aí sim! Aí sim! Vai rápido! Aí sim! Vamos mergulhar! Você é o melhor prefeito do mundo! Vai rápido! Já sabe o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos mergulhar! Aí sim! Toma essa, patrulha de aqui, né? Fantasticão! Só mais duas voltas! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Vai rápido! Já sabe o que fazer, gatinhos catastróficos! Aí sim! Aí sim! Vai rápido! Vai rápido! Aí sim! Vai rápido! Vamos mergulhar! Aí sim! Vamos mergulhar! Só mais uma volta! O quê? Eba! Fantasticão! Aqui é o melhor perfeita burba! Vamos mergulhar! Vai rápido! Aí sim! Vai rápido! Vou ser o melhor perfeito do mundo! Vamos mergulhar! Vai rápido! Aí sim! Aí sim! Já sabemos o que fazer, gatinho escavador! Eu consegui! Eu consegui! Recomeçar a corrida! Sim! Raider! Chase! Marshall! Rebel! Rocky! Boa escolha! Customize seu personagem! Patrulha Canina! Vamos com tudo! 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 3, 2, 1... Já! Verde significa siga! Curvo verde! É hora do grande arrepio! Estão lindo! Curvo verde! Espetáculo lá! Curvo verde! Curvo verde! Curvo verde! Toma isso! Que rápido! Só mais duas voltas! Toma isso! Estão indo! Que rápido! Mas e se eu usar isso? Estou indo! Estou indo! Curvo verde! Curvo verde! Perfeita tudo! Perfeita tudo aí! Toma isso! Toma essa, patrulha! Que rápido! Estou indo! Só mais uma volta! Você é bom! Estou indo! Estou fazer gatinhos catastróficos! Estou indo! Estou indo! Está acabando! вам está indo! Estou indo! Estou indo! Muito bem, você completou a corrida. Próxima corrida. 3, 2, 1, já! Hora do rock! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Que rápido! Turbulo Verde! Toma isso! Vamos ver quem é o melhor, prefeita Bluntway! Uhul! Turbulo Verde! Estou indo! Estou indo! Que rápido! Só mais duas voltas! Turbulo Verde! Estou indo! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Turbulo Verde! Turbulo Verde! Estão indo! Turbulo Verde! Turbulo Verde! Toma isso Já sabem o que fazer, gatinho? Estou indo Estou indo Só mais uma volta Turbo verde Estou indo Estou indo Vou ser o melhor prefeito do mundo Que rápido Que rápido Uhul Vai com tudo Turbo verde Turbo verde Toma isso Viva! Muito bem! Você completou a corrida Próxima corrida Próxima corrida Próxima corrida 3, 2, 1 Verde significa siga Estão indo Estão indo Vou ser o melhor prefeito do mundo Que rápido Toma isso É hora do grande arrepio Que rápido Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos Turbo Verde Que rápido Turbo Verde Só mais duas voltas Uhul Vai com tudo Estão indo Estão indo Que rápido Mas e se eu usar isso, patrulha canina? Estou indo Que rápido Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Só mais uma volta Turbo Verde Que rápido Que rápido Que rápido Que rápido Que rápido Toma isso Vamos ver quem é o melhor prefeito agudo Estou indo 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 Recomeçar a corrida! Sim! Ryder! Chase! Marshall! Rubble! Boa escolha! Customize seu personagem! Patrulha Canina! Vamos com tudo! 3, 2, 1... JÁ! Pronto pra acabar! Vamos ver quem é o melhor! Aqui vem! O Rubble está a postos! Super espiantes! Aqui vem! O Rubble está a postos! Aqui vem! O Rubble está a postos! A postos está o Rubble! Quer dizer... O Rubble está a postos! Quem é o melhor, prefeita Woodway? Só mais duas voltas! Aqui vem! O Rubble está a postos! Aqui vem! O Rubble está a postos! Aqui vem! O Rubble está a postos! Aqui vem! A postos está o Rubble! O Rubble está a postos! Quer dizer... O Rubble está a postos! O Rubble está a postos! Vamos! Vamos escapar! Vamos! Aqui vem! O Rumble está a postos! Já sabe! Sem problema! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Próxima corrida! Pronto pra acabar! Toma essa batulha da vida! O Rebel está a posto! Rebel Turbo! Rebel Turbo! Já sabem o que fazer? Gatinhos catastróficos! Aqui vem! O Rebel está a postos! Aqui vem! O Rebel está a postos! Aqui vem o Rebel está a postos! O Rebel está a postos! O Rebel está a postos! Só mais duas voltas! O Rebel está a postos! Mas e se eu usar a postos? A postos está a revo! A postos está a postos! O Rebel está a postos! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Vamos escavar! Apostos! Está o Ribble! Quer dizer, o Ribble está a apostos! Só mais uma volta! O Ribble está a apostos! Ribble Turbo! Vamos! Você é o melhor prefeito do mundo! Ribble Turbo! Vai com tudo! Aqui vem! O Ribble está a apostos! O Ribble está a apostos! O Ribble está a apostos! Leva o Turbo! Vamos escavar! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos comemorar isso com uma boa limpeza Muito bem, você completou a corrida Próxima corrida 3, 2, 1, já! Um problema menos, o Rumble está a costas Vamos! Vamos escapar! Rumble, turbo! Vamos! Vamos! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Já sabe o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos! Aqui vem! O Rumble está a costas! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Rumble, turbo! Só mais duas voltas! Aqui vem! O Rumble está a costas! Mas e se eu usar isso, patrulha cadira? Aqui vem! O Rumble está a costas! Vamos! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Vai com tudo! Aqui vem! O Rumble está a costas! Aqui vem! O Rumble está a costas! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Rumble, turbo! Super-escrião, tis! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo! Só mais uma volta! Vamos escavar! Vamos! Rumble, turbo! Vamos! Rumble, turbo! Aqui está a troca! Vamos! Aqui vem! O Rubble está a postos! Vamos! Rubble Turbo! Toma essa patrulha da mina! Vamos comemorar isso com uma boa limpeza! Recomeçar a corrida! Sim! Ryder! Chase! Marshall! Boa escolha! Customize seu personagem! Patrulha Canina está no trabalho! Vamos Três, dois, um... Já! Minhas patas bem treinadas estão prontas! Vamos, vamos, vamos! Uou, uou! Prontos ou não, eu vou com tudo! Vamos, vamos, vamos! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos, vamos, vamos! Eu tô super com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos, vamos, vamos! Só mais duas voltas! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos, vamos, vamos! Prontos ou não, eu vou com tudo! Toma essa, batulha da minha! Uou, uou! Deixa comigo! Vamos, vamos, vamos! Ai! Esse é o melhor efeito do mundo! Só mais uma volta! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Uou, uou! Eu vou com tudo, gatinhos catastróficos! Vamos, vamos, vamos! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Prontos ou não, eu vou com tudo! Eu vou super com tudo! Eu vou super com tudo! Uou, uou! Eu consegui! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! Três, dois, um... Já! Eu tô pronto pra uma corrida agitada! Vamos, vamos, vamos! Toma essa! Uou, uou! Vamos, vamos, vamos! Uou, uou! Vamos, vamos, vamos! Vamos ver quem é o melhor, Prefeita Goodway! Prontos ou não, eu vou com tudo! Vamos, vamos, vamos! Uou, uou! Uou, uou! Vamos ver quem é o melhor, Prefeita Goodway! Muitos demais! Duas voltas! Vamos, vamos, vamos! Uou, uou! Eu tô super com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Vamos, vamos, vamos! Queixa comigo! Você é o melhor, Prefeito Goodway! Uou, uou! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Deixa comigo! Vamos ver quem é o melhor, Prefeita Goodway! Só mais uma volta! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Entendido! Vamos, 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 vamos! Eu tô legal! Uou, uou, uou! Uou, uou, uou! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prefeita Goodway! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou, uou! Vamos, vamos, vamos! Deixa comigo! Só isso pode ter que ver, né? Conseguiu! Muito bem! Você completou a corrida! 3, 2, 1... Tchau! Tô pronto pra uma... corrida! Prontos ou não, eu vou com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Uou, uou! Vamos, vamos, vamos! Mas e se eu usar isso, patrônio? Eu vou super com tudo! Uou, uou! Só mais duas voltas! Queixa comigo! Vai com tudo! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Uou, uou! Uou, uou! Mas e se eu usar isso, patrulha canina? Prontos ou não, eu vou com tudo! Uau! Uou, uou! Uou, uou! Se eu usar isso, patrulha canina! Uou, uou! Vamos, vamos, vamos! Só mais uma volta! Entendido! Prontos ou não, eu vou com tudo! Uou, uou! Uou, uou! Uou, uou! Vamos, 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 vamos! Queixa comigo! Vamos, vamos, vamos! Uou, uou! Eu vou super com tudo! Uou, uou! Uou, uou! Vamos, 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 vamos! Queixa comigo! Você vai ser o melhor que você fez do futuro! Conseguiu! Recomeçar a corrida! Sim! Escolha um personagem! Ryder! Cheese! Boa escolha! Customize seu personagem! Dá-se as patinhas no jogo! Difícil! Queixa comigo! 3, 2, 1, já! Pronto pra ação da corrida! Tá com tudo! Super espiões! Tá com tudo! Mas e se eu usar isso, patrulha cadida? Tá com tudo! Vai com tudo! Tá com tudo! Isso! Você é o melhor prefeito do mundo! Tá com tudo! Só mais duas voltas! O Chase está no caso! O Chase está no caso! Já sabe o que fazer, gatinho escatrófico! Uhul! Isso! Uhul! Super espiões! Tá com tudo! Vai com tudo! Isso! Tá com tudo! Isso! Uhul! Uhul! Isso! Isso! Só mais uma volta! Tá com tudo! Isso! O Chase está no caso! É difícil usar isso, patrulha cadida! Uhul! Uhul! De onde veio isso? Tá com tudo! Tá com tudo! O Chase está no caso! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo! Uhul! Eita! Muito bem! Você completou a corrida! Próxima corrida! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Já sabem o que fazer, gatinho escatróficos! Uhul! Super espião Chase! Só mais duas voltas Mas e se eu usar isso para me pegar de jeito? O Chase está no caso Isso! Vou ser o melhor prefeito do mundo Super espião Chase O Chase está no caso Só mais uma volta Mas e se eu usar isso para me pegar de jeito? Opa! Isso! Uhul! Uhul! Mas e se eu usar isso para me pegar? Isso! Uhul! Super espião Chase Eita! Muito bem! Você completou a corrida Próxima corrida 3, 2, 1 Já! Pronto para ação, Raider Senhor Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo O Chase está no caso Isso! 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 Super espião Chase Super espião Chase Uhul! Isso! Vai, Putu! Isso! Isso! Tá com tudo! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Isso! Super espiantes! Só mais duas voltas! Tá com tudo! Toma essa, patrulha canina! Isso! 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 Mas e se eu usar isso, patrulha canina? O James está no caso! Tá com tudo! Uhul! Só mais uma volta! Tá com tudo! Vai com tudo! Uhul! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Super espião Chase! Tá com tudo! O James está no caso! Isso! Esses filhotes estão com tudo! Recomeçar a corrida! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma